Bem-vindos ao canal Aprendendo 100 Horas. Meu nome é Jéssica de Oliveira Costa, acadêmica do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. Gente, eu queria lembrar para vocês que o objetivo dos nossos vídeos que estão sendo postados nesse canal e, em momento nenhum, é ser tendencioso e nem favorecer ou desmerecer nenhum candidato apresentado. O nosso único objetivo é esclarecer para que você, leitor, tenha o voto consciente e saiba realmente as propostas que são favoráveis ou não para o nosso futuro. Nesse vídeo, então, irei apresentar para vocês as propostas do candidato à presidência da República, atual senador do Estado do Paraná, o senador Álvaro Fernandes Dias, nascido em 7 de dezembro de 1944, no município de Coatá, atualmente filiado ao Partido Podemos. Álvaro Dias, então, defende que o teto com gastos públicos precisará ser revisto para 2019, porque sem reforma da Previdência, o aumento dos gastos com aposentadoria e pessoal reduzirá a capacidade do Estado de investir e arcar com suas responsabilidades. Para a política econômica, ele propõe a redução de impostos sobre o consumo e aumento das taxas cobradas sobre a renda de ativos financeiros. Argumenta que com mais consumo acelerará o crescimento da economia e, consequentemente, a arrecadação. Álvaro Dias também propõe isentar o pagamento do imposto de renda para os contribuintes que recebem até R$ 5 mil por mês. Segundo o candidato, a medida poderia gerar um aumento de consumo capaz de superar recursos que deixariam de ser arrecadados. Álvaro Dias era opositor do programa Bolsa Família em seus primeiros anos. O pré-candidato agora defende que o projeto deverá ser mantido, somente com algumas alterações para que haja uma porta de saída incorporando a capacitação profissional à transferência de renda. Para o candidato, o próximo governo tem que ser 50% de gestão e 50% de comunicação. O presidente terá que se comunicar com a população e mostrar para a população que estas propostas que apresenta são viáveis. Obtendo apoio da população, ele argumenta que obteremos apoio do Congresso. No tocante de política externa e política entre blocos, Álvaro Dias é altamente favorável que essas relações sejam intensificadas. É de conhecimento geral que o Mercosul e a União Europeia há anos tentam um acordo de livre comércio entre blocos. Então, Álvaro defende que essa nova negociação ganhou um novo fôlego. Então, nós devemos aproveitar o momento e fortalecer essas negociações. Já no tocante dos BRICS, ele considera que é saudável. Agora, a gente imprimiu uma perspectiva mais econômico-comercial. No tocante BRICS, ele explica que ainda devemos nos fortalecer com o bloco, fortalecer a musculatura do bloco para a gente poder ter força no cenário internacional. O candidato, ele não se define nem como de esquerda, nem como direita, nem como centro. Nem centro-esquerda, nem centro-direita. Ele diz que como presidente da França, Emmanuel Macron, a sua inspiração, ele pega partes boas da direita e partes boas da esquerda. Os ideais que funcionam da esquerda e os ideais que funcionam da direita para poder, então, fazer uma política mais liberal. A sua política econômica é liberal. Então, gente, eu espero ter esclarecido as políticas econômicas do governo, Álvaro Dias, e do possível presidente. Muito obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo?